A Yolanda Garzon deu uma mensagem aqui, que Mussolini reencarnou em Uberaba e foi cuidado por Dona Aparecida no hospital do Pênfigo, e a informação é de Chico Xavier. Mussolini. Só comentando, deixa eu voltar aqui para mim, e o Jorge quer comentar também. Foi interessante que ele levou como um bebê, Chico levou essa criança para a Dona Aparecida, e quem não lembra da Dona Aparecida é do Hospital Fogo Selvagem, ela que fundou o Hospital Fogo Selvagem, que vocês devem ter ouvido bastante aí na mídia, que o Chico pedia para ajudar, porque ela cuidava das crianças com pênfigo, e ele vem com pênfigo e também com muitos problemas mentais, e andando em fausto, ele andava para trás, né Jorge? E andava de costas, ele andava tudo quanto era lugar de costas. E a gente fala assim, esse é um dos casos de reencarnação rápida, bem compulsória, porque pela idade que ele tinha, foi que Mussolini desencarnou, foi rápido o nascimento dele, para ele vir. E Chico Xavier, dizia, era ré Mussolini, e levou lá para o Hospital do Fogo Selvagem, ele viveu, e as pessoas perguntaram, mas será que um dia não vai aparecer a família dele? Aí o Chico Xavier falou, na hora que tiver necessidade, quer dizer, na hora que chegar a hora certa, a família dele aparece. A dona Aparecida, olha só que coisa interessante, né? Quando a dona Aparecida desencarnou, ele saiu lá do lugar onde ele ficava, veio de costas, de costas, até chegar onde estava o corpo dela. Quando ele chegou de frente com o caixão, ele virou de frente pela primeira vez na vida. Coisa interessante, né? Deu um passo para frente. Deu um passo para frente pela primeira vez na vida. Foi até o caixão, chorou, 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 voltou de frente, chegou na porta, voltou de costas de novo e continuou andando de costas. E foi um dos grandes objetivos, né? Que é aprender a amar nessa vida. Aprendeu a amar a dona Aparecida. Então, esse era o objetivo dela, que ele aprendesse algum sentido de amor. E aí, todo mundo ficou falando, e agora, como que esse rapaz vai ficar? Esse rapaz não, esse homem, o senhor já, né? Como que vai ficar ele? A dona Aparecida morreu, tal, não sei o quê. Passou questão de um mês ou dois meses, apareceu a família dele pela primeira vez na vida e levou ele embora. A Yolanda colocou a informação aqui que o ano passado o Mussolini desencarnou, né? Ele desencarnou o ano passado. Quer dizer, parecia que estava atrelado a esses espíritos também, o Chico Xavier, a dona Aparecida, né? Passou mais pouco, a família veio buscar, mas ele desencarnou. É um caso, assim, sui gênese que nós conhecemos. Tevei uma oportunidade de conhecer lá no Hospital do Fogo Selvagem. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, a pessoa só andar de corte. Sua vida é um exemplo de fé e humildade. E aí E aí E aí